Um menino de 12 anos de idade que se anuncia como filiado ao PT parou o senador Sérgio Moro numa área pública e fingiu que iria realizar com ele uma entrevista para suas redes sociais. Acontece que, de repente, depois de anunciar estar com o senador paranaense, ele muda radicalmente seu discurso e pergunta a Moro o seguinte Como o senhor se sente, tendo sido considerado pelo STF como um juiz ladrão? Assim como outros políticos de oposição ao PT, Moro vem sendo castigado duramente pela militância radical da esquerda que agora se utiliza até de crianças para instigar a insensatez coisa que já havíamos observado algum tempo atrás aqui mesmo no canal. De onde vem essa influência? Como é que alguém consegue se deturpar ainda criança? Henrico Matos é o nome do menino. Ele se apresenta como ex-vereador à Câmara de Jovens de seu município. É uma espécie de escola de formação política. Desse tipo de formação, que não respeita limites, não respeita autoridade, não respeita a verdade, que se baseia pela deturpação, pela mentira, pela propagação do ódio. Prática comumente disseminada por Lula e pelo PT. Moro foi atencioso com o jovem petista e lhe deu atenção, sem saber que estava sendo alvo de uma pegadinha, de uma armadilha. Ele tocou levemente no pescoço do garoto e continuou andando. Pois bem, agora os petistas e esquerdistas estão divulgando que o senador deu um tapa no menino. Todos que assistiram o vídeo percebem que isso não aconteceu. O material viralizou rapidamente e logo em seguida, Henrico Matos mandou uma longa mensagem para Sérgio Moro com pedido de desculpas. O garoto reconhece que foi insensato, intransigente, arrogante e que faltou com a verdade. Parece coisa escrita por outra pessoa, mas disse que foi ele mesmo quem escreveu. E Moro divulgou publicamente a carta. Ministério Público e Conselho Tutelar devem ser acionados? O que você acha? Diga nos comentários. Obrigado e vamos adiante.